Fala, gurizada medonha, crítica gratuito no ar, Marcos, voltando com essa turma mundial do horror gratuito para chegarmos à Oceania, e a minha filhinha já está animada aqui porque chegamos à Nova Zelândia país muito doido, que nos mandou pérolas, como Taika Waititi pra quem não relacionou o nome à pessoa, é o diretor dos últimos dois filmes do Thor além de outras perlas, outras peripécias que ele já dirigiu é um diretor muito inventivo, coisa e tal, e também o nosso queridíssimo Peter Jackson sim, Peter Jackson, que se ali, no começo dos anos 2000, ganhou diversos Oscars por conta da sua genial e detalhista direção da trilogia do Senhor dos Anéis lá no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, ele se aventurava em filmes trashs como Náusea Total, ou do inglês Bad Taste, ou com o filme que nós escolhemos aqui para de fato representar a Nova Zelândia, que é o clássico sensacional, inacreditável, incrível ótimo para assistir depois da macarronada de domingo na casa da mamãe para assistir com toda a família na sala, Fome Animal pois, cara, é impossível falar desse filme sério porque é um filme que ele já começa não se levando a sério ele tem uma sinopse absurda, o seu desenvolvimento é inacreditável e a parte mais legal é isso, velho, ele é um filme que não é para se levar a sério é uma ótima porta de entrada para quem vai começar a tentar degustar o gore splatter extremo cara, a gente tem cenas aqui, que eu não quero estragar a experiência de quem ainda não viu mas, cara, tem uma cena ali de um intestino junto com o estômago perseguindo o cara e quando um do intestino se gruda ali no pé do cara que ele vai tentar fugir, rola um peido do intestino e do estômago cara, são cenas inacreditáveis, cara nós temos talvez a primeira e única cena de sexo entre zumbis que acaba gerando um bebê zumbi que o arrombado do filho da mulher vai cuidar porque ele está escondendo sua mãe em casa as cenas em que ele tenta... cara, eu não consigo falar sério as cenas em que ele tenta alimentar os zumbis cara, é tudo muito zoado e é exatamente por isso que esse filme é sensacional ele é um clássico e mais incrível ainda, né? essa pérola que tem esse tipo de cena cara, tem uma cena de um cortador de grama para matar zumbis eu acho que nem se tu pegar todos os filmes do Quentin Tarantino tu tem o tanto de sangue que foi usado nessa cena específica e isso tudo que eu acabei de escrever passava ali eu acho que era uma ou as três horas da tarde na Band, no nosso... pelo menos eu amava, né? os famosos Cine Trash com o nosso amado porém, infelizmente afinado, Zé do Caixão pois bem, vamos lá então sinopse, que agora eu já baguncei tudo aqui mas vamos lá sinopse, mais que breve acompanhamos um jovem muito tímido, muito retraído o famoso filhinho da mamãe que é apaixonado por uma menina que trabalha tipo no mercadinho um bagulho assim e ele tenta a todo custo, né? tentar vencer ali a sua timidez pra poder ficar com a menina convida ela pra passear no zoológico vai passeando no zoológico e a mãe dele, que é super protetora vai escondida e é mordida por um macaco rato que transmite um vírus lá de zumbi a véia vira um zumbi e ele vai esconder a mãe dele, né? porque ele não quer perder a mãe de novo porque ela acaba morrendo, ela se torna uma morta viva ele não quer perder ela de novo e não quer que as pessoas, né? aconteçam com as pessoas o que acontece com ela e é óbvio que ele falha miseravelmente é a primeira vez e aí aqui tá eu tô tentando trazer algum ponto de seriedade pra esse vídeo mas tá difícil e aqui talvez seja um dos pontos interessantes de se analisar a parte do terror barra a parte séria do filme não necessariamente que ele tenta te vender essa parte séria mas essa questão do filho tem que se virar na vida adulta, né? ele assumir a responsabilidade de sua própria vida e como que ele vai lidar sem a única pessoa que cuidava dele desde que ele nasceu então assim, tem esses aspectos pequenininhos de seriedade mas cara, é um filme que tem espaço pra comédia pra terror, pra zoeira é uma loucura, é muito sangue é um filme que eu particularmente acho ele muito divertido mas eu vou entender quem for tentar assistir ele e nos cinco primeiros minutos desistir porque, como eu falei ele é um filme muito zoeira muito zoeira não é que ele foi feito tipo, por exemplo que nem todo mundo em pânico que é um filme que zoa outros filmes de terror né? e não se leva a sério aqui, ele é um filme que ele acabou se tornando um cult clássico do terror trash que não ele não em nenhum momento ele tenta te vender uma história que não sei o que lá e tal foi o que eu te falei tem esse aspecto que tu pode considerar mas não é necessariamente isso que ele o ponto principal que ele quer trabalhar sobre o filho perder a mãe como que ele vai lidar com isso como que ele vai viver a vida dele sem a pessoa que sempre protegeu ele coisa e tal o descobrimento do primeiro amor como que ele vai fazer isso como que ele vai fazer aquilo mas assim ele é um filme que eu acho que ele é sensacional exatamente por isso ele é um filme de baixíssimo orçamento ele é tosco as atuações são pívidas a trilha sonora é uma bagunça mas velho ele é muito muito o que ele se compromete a fazer ele cumpre e te entrega dez vezes mais que é te divertir então assim essa é a dica da Nova Zelândia essa é a análise pra mim é um filme com todos os defeitos que eu já apresentei que ele tem mesmo assim pra mim ele é um filme nove cara não tinha porque ele ser um filme a celebrada série não tinha porque ele ser um filme diferente porque a missão na terra de fome animal ou como é conhecido lá fora brain dead é te fazer sorrir velho no meio de um banho uma carnificina sanguinolenta do seu quase começo não no começo já tem a cena que o cara perde o braço é então do começo até o fim é um filme para se assistir zoando de galera berrando gritando e falando eu não acredito que o cara que fez o Mr. Frodo lutar lá contra o Sauron salmão sei lá com o nome da porra lá dos senhores anéis fez esse tipo de filme ainda tem o Bad Taste que eu acabei de falar aqui a Nova Zelândia na realidade é um terreno tão farto dava fazer uns três vídeos só da Nova Zelândia com o filme de lá que eles tem o Killer Sofa é um sofá que se apaixonou por uma mulher e começa a matar as pessoas para poder ficar perto da mulher então se tem um país que tem essa possibilidade de criatividade o que dizer de Fome Animal assista e o melhor tá gratuito liberadíssimo gratuito já falei né com uma boa qualidade no próprio YouTube cara eu joguei ele Fome Animal apareceu três quatro canais dublado com uma qualidade bem boa e salvo engano ele também tá na Netflix ou no Prime Video eu vou confirmar e bota na descrição do vídeo semana que vem eu volto com as razões para não assistir esse filme vai ser um vídeo muito difícil de gravar porque velho pra mim ele é um filme obrigatório tu goste ou não de gordo, splatter vômito coisa do tipo cara ele funcionou muito bem é um filme divergido tu precisa seriamente assistir hoje à noite enquanto eu e a minha esposa comemos uma pizza bem gostosa cheia de molho de tomate eu tô olhando que pra ela não tá nem agora ela reagiu agora ela começou vai dar ruim aqui não tá vamos se falando e fica o convite também Instagram horror gratuito me segue lá que vocês trocam ideia quem já segue já sabia que eu ia falar desse filme então vocês podem ter um aspas spoiler e até me ajudar a falar mais sobre o filme belezinha é isso então gurizada me dou aí muito obrigado beijo abraço tchau fui valeu falou tchau 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 tchau